Música Quem quiser saber quem sou Olha para o céu azul E grita junto comigo Viva o Rio Grande do Sul Com lenço me identifica Qual a minha procedência Da província de São Pedro Padroeiro da querência O meu Rio Grande de cantos mil Disposto a tudo pelo Brasil Querência amada dos parerais Da uva vem o vinho Do povo vem o carinho A vontade não quer ver mais Então está aí o registro É que essa música eu não tirei Então foi a primeira parte Comenta E aí Obrigado.